Jornal da Manhã. Ibi Porã vai tremer mais uma vez. Terceiro pancadão automotivo. Terceiro pancadão automotivo. Campeonato Paranaense de som, tanning e rebaixados. Domingo, dia vinte de setembro, início às onze horas da manhã. Local de eventos. E pra agitar a galera via link FM tem os top DJs. Matiel Franzen. E é o Dinho Júnior. E ainda estrutura de bar completa com praça de alimentação. Eu vou. E você vai ficar de fora dessa? Presença de equipes de toda a região. Apoio Júnior, som e eventos. Cobertura de V aqui ponto com ponto BR. Informações nove oito quatro oito cinquenta e seis noventa e um WhatsApp. Realização da várias produções. Proibida entrada de bebidas.